Bom dia! Eita, bom dia! Eita, bom dia! Vamos, seu cara! Para aqui! Fodir, seu cara! Vamos! Vamos! Vai, Co! E aí, Co! Tudo bem? Olha quem apareceu de novo! Jonathan! Melhor que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém Dois aqui, dois ali Arranca, arranca, arranca! Arranca, arranca! Olha! E aí 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 Obrigado.